Fala galera, novamente aqui, eu quero fazer o teu react, mas antes de começar o react Sabe o que tem no primeiro link na descrição? Não sabe não? Eu vou te dizer agora, rap do Lloyd, do Lloyd, do Lloyd para Yoh Isso mesmo, o espião mais querido da última temporada para assassina mais querido da última temporada Quer saber como ficou o rap do Lloyd para Yoh? Primeiro link na descrição, só isso que eu digo, vai lá conferir Vamos aqui para o canal do Shine, querido Billy, Max, my favorite is different things, cara O último som do Shine foi sensacional, eu quero ver como é que vai ficar esse da Max, então vamos lá conferir Em Hawkins, uma nova cidade, uma chance nova de recomeçar Você me força a dizer que a culpa é minha, da gente tá preso nessa merda de lugar Minha mente já tem peso suficiente, você faz piorar Mad Max dominando todos os arcades, não sabia que amizades no caminho iriam se formar 11, Dustin, Lucas, Will e Mike Coisas estranhas e monstros tão surreais Depois do Demogorgue, eu descobri sobre a existência do mundo invertido Desde então, devorado de mente, sem tentado invadir a consciência dos meus amigos Billy tem agido mais estranho que o normal Você virou um zumbi, por que não lembra de mim? Não trata com mais desprezo do que sempre tratou Falhou em cumprir o papel de irmão, de ser meu amigo não fez questão E agora foi pego pelo devorador Será que vai lembrar Que você não é tão mal assim Que o centro não é tão ruim Irá sacrificar Uma vida pela ou e por mim Não me aflige tudo isso, eu vi Eu vi Dores de cabeça E dificuldade pra dormir Você coloca que não me entende Ela nunca vai saber o que é que eu sinto aqui É como se fosse um replay na mente Toca infinitamente a mesma cena que eu já vi Alucinações e o relógio Tudo aponta que a mira do Fecna tá virada pra mim Eu sou a próxima vítima Não consigo me acostumar 24 horas e tanta coisa pra dizer Certas que eu escrevi Tudo que eu não disse Caso pior venha a acontecer Confessas que eu guardei pra mim Também fiz pra você, Billy Hoje que eu leio pra você É medo, Billy Não sei se dá pra me ouvir Muita coisa aconteceu Tá uma bagunça desde quando você se foi daqui A pior parte é eu não poder dizer Se você se foi como era Eu me imagino empurrando você pra longe Chegava bem, nós tentaríamos ser amigos Como os irmãos deveriam ser Uma parte de mim morreu com você Eu precisei te contar Antes que fosse tarde demais Com amor, sua irmãzinha de merda, Max Se eu pudesse tentar Faria um acordo com Deus Me pediria pra ele me levar no seu lugar Mas ainda posso voltar A música que abrirá O portal pras lembranças Seria isso então Entrarei na ilusão Se eu for a quarta badalada Eu morreria igual meu irmão Que descobri minha razão Sai da alucinação Eu sou Max Mayfield Sei que a Vecna irá voltar Mas por enquanto não Tá aí galera Cara, o Shine Ele é sensacional Que música linda Que voz suave Com bastante sentimento E muito bonito Pra representar a Max Aqui um beat Que remete muito A personalidade O estilo da Max Com o estilo Da série também Eu acho que o Shine Soube muito bem Representar Contar a história Da personagem E que voz Suave Eu acho Não tenho o que dizer Tá muito lindo Cara Tipo É chuveiro molhado Elogiar o Shine Aqui Porque o cara É muito incrível Cara Ele é muito sensacional Ele é um cara Que traz umas vibes Muito 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 Boa Soube Trazer isso No 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 Edmonds E agora No Da Da Max Aqui Querido Billy Caraca Que Que personagem Foda E o Shine Soube muito bem Trazer a vibe Da personagem Pelo menos Essa é a minha opinião Então é isso aí galera Não esquece Não esquece não Primeiro link Na inscrição Rap do Lloyd Para a Yo Quer saber Como ficou Primeiro link Na inscrição Não digo mais nada Só isso Só vai E ajuda a gente A bater a meta De 600 inscritos Tá bom E Até o próximo E aí E aí E aí E aí Amém.